Oi, pessoal! Tudo bem? Eu sou o Filipe e bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez aqui eu estou para mostrar para vocês o passe de batalha do Pokémon Unite. Então, como vocês estão vendo aí, eu já estou com o meu personagenzinho com uma roupinha que eu comprei, ok? Com o Lucario também, que é o meu Pokémon favorito. E vocês estão vendo o meu cursor, ou seja, o meu mouse. Então, eu estou jogando Pokémon Unite no PC. Caso você queira saber como é que eu estou jogando Pokémon Unite no PC, eu fiz dois vídeos. Um jogando no BlueStacks e outro jogando no NoxPlay, que são dois emuladores de celular. Então, vou deixar aí o link na descrição ou é só você ir lá no canal que são os vídeos aí que saíram recentemente, ok? Mas então, vamos deixar de enrolação e vamos para o passe de batalha. Primeira coisa que você precisa saber do passe de batalha é que ele não é um passe de batalha como a gente está acostumado, ok? É um passe de batalha bem, mas bem meia-boca com o que a gente está acostumado. Primeiramente, o que vocês têm que saber? Porque esse passe de batalha não é aquele que você compra uma vez e tem para sempre. Não, você sempre tem que ficar comprando. Ele custa mais ou menos uns 30, 40 reais e ele não é skin para o seu Pokémon. Vai ter sim skin para o seu Pokémon, mas a maioria é skin para o seu personagem ou alguma coisa com o status do jogo, coisa assim do jogo, ok? Mas então, vamos para o passe para eu mostrar para vocês. Bem, então aqui no passe de batalha, vocês podem ver que eu já estou até no nível 8 do passe. Eu não comprei, ok? Esse passe dura um mês e 13 dias, eu acho. Depende do mês, né? Eu não sei quanto vai esse mês. Mas enfim, esse passe de batalha aqui, ele tem o tema galáctico, ok? O tema cósmico com as skins de Pokémon. As skins humanas são skins formais, ok? Então, a gente tem essa daqui do Lucário, que eu achei muito bonita. Ele é muito legal, mano. Muito legal essas skins. O único ruimzinho é porque, tipo, essa skin, ela é cara, ok? E ela só tem uma jaqueta para o Lucário. Mas ainda assim é muito bonito. Para quem gosta de Pokémon, isso aqui é muito legal. Mesmo sendo só uma jaquetinha, eu ainda acho muito legal. Ainda mais porque é o meu Pokémon favorito. Mas não é por isso que eu vou comprar esse passe. Só por causa dessa jaquetinha. E eu não vou comprar o passe. Eu vou ficar pulando isso daqui, ó. Porque os de graça, vocês estão vendo, que é ticket, ok? Esse ticket aqui se usa para comprar skin do seu personagem. Usa para upar item. Usa para um monte de coisa. E essa aqui também. Se usa para upar item e outras coisas. Então, eu vou pular isso aqui e eu vou direto para as skins. Mas vocês estão vendo aqui a timeline, ok? Então, aqui a gente tem meia, que não dá para ver porque eu uso uma calça. A gente tem sapatos, ok? Sapato social. A gente também tem essa blusinha aqui. E a gente tem esse sobretudo aqui. E esse sobretudo, ele é junto com essa blusinha, ok? Então, se você estiver usando essa blusinha, ela vai ficar por baixo disso aqui. Porque é um sobretudo. Mas por que não está ficando? Porque eu não tenho essa blusinha. Se eu tivesse essa blusinha, ela ficaria por baixo, ok? Mas só para vocês saberem. Então, próxima página. Aqui a gente tem esse tênis, ok? Esse tênis aqui, que ele é gratuito. Aí a gente tem mais coisinhas ali. A gente tem essa calça aqui, essa calça verde. Aí mais coisinhas. A gente tem essa bermuda aqui. Mais ou menos uma bermuda. Eu achei bem legal, mano. Lembra adidas. Eu achei bem interessante essa bermudinha aqui. E um kilt. Eu acho que é kilt? Acho que é, né? Que é aquelas... É ali, ó. Kilt. Que é aquelas saias masculinas. Interessante. Mas ainda assim, não. Aí agora a gente tem isso aqui. Que também é uma roupa gratuita, ok? Que é uma blusa... Parece uma blusa jeans. Camisa estável azul, tá? Mas parece uma blusa jeans. Eu achei ela interessante, mas não é uma blusa que eu uso nem na vida real. Aqui a gente tem meia branca, que não dá pra ver. A gente tem essa boina aqui também. Ela é legal pra skin feminina. Aí outra coisa. Tanto você ter o seu personagem masculino ou feminino, é a mesma coisa, ok? Essa boina é pra todos. Todas as roupas que eu estou mostrando aqui é pra todos. Tanto masculino quanto feminino, ok? Legal. Aqui nós temos essa outra blusinha. Essa blusinha aqui eu achei mais bonita. Só que essa aqui é mais feminina. Só que eu achei muito bonita essa blusinha. E aí eu tenho duas contas. Eu tenho uma conta tanto masculina quanto feminina. Essa aqui é uma feminina. Ficaria muito bonito. Ok? Então a gente tem essa calça aqui, que é uma calça gratuita. Interessante. Parece uma calça que eu tenho na vida real, inclusive. Bem legal. Nós também temos essa outra calça aqui. Que ela é mais curta. Interessante também. Temos esse sapato. Acho que é um sapato, um tênis. Eu acho que é um sapato. É. Não é tão legal não. Parece mais de explorador. É interessante também, mas não é legal. Esse sobretudo aqui, que é um sobretudo interessante. É um casaco, na verdade. Mas eu falo sobretudo. Não sei porque eu falo sobretudo, mas isso aqui é um casaco. Desculpa a minha dicção. Mas enfim. Aí continuando, a gente vai ter essa roupa aqui listrada, que eu achei muito bonita. Eu gosto muito de roupa listrada, assim, de manga longa, mano. Eu acho muito bonito. E essa aqui tá muito bonita, mano. Muito bonita mesmo. Aí temos essa daqui de ginástica. Roxa e branco. Achei interessante, mas... É... Já tem roupa roxa pro personagem. Inclusive roupa roxa de graça. Então, não sei. Essa daqui, que é a melhor de todas, obviamente. Porque é um conjunto de astronauta. Conjunto Cosmos, que é o tema do Paz de Batalha. Achei bem legal, mano, esse tema. E essa skin. Essa skin tá muito boa. Mano, muito boa mesmo essa aqui. Na minha opinião, é a melhor skin do personagem até agora. Não teve nenhuma que bateu essa skin aqui. Aí a gente também tem esse chapéuzinho aqui de Venossauro. Acho que é Venossauro, por causa da florzinha em cima. Mano, muito legal esse chapéuzinho. Muito legal mesmo. E, por fim, a gente tem a skin do Gengar. Que é a skin do Paz de Batalha. Que é Gengar Cosmo. Mano, muito bonita essa skin, velho. Muito bonita. Essa aqui não é nem uma skin lendária. Pelo que eu saiba, no jogo, ele só tem... Acho que é três categorias de skin. Que é skin simples, skin mais bonitinha. E uma skin lendária. Essa aqui seria a skin lendária. Muito legal. Muito legal. Lembrando que ele tem todas as formas, ok? Eu não sei se eu vou conseguir mostrar. Ele tem todas as formas. Aqui o Gengar. Beleza. Então, olha. Aqui o Gengar. Ele normal. E ele com a skin que, inclusive, mudou o fundo, mano. Muito legal. Então, eu vou ver aqui. A progressão do Pokémon. Ah! Então, aqui a gente tem o Guest. Como é que ele fica, ok? Na skin. A gente tem o Rauncher. Como é que ele fica também. E o Gengar. Mano, muito legal, velho. Que é só, tipo... O Guest é só um capacete. O Rauncher, ele também é um capacete. E o Gengar já é uma roupa de astronauta mesmo. Mano, muito legal essa skin. Muito legal, velho. Mas, então, galera. É isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que... Que eu consiga gravar mais vídeos de Pokémon Unite, ok? Porque, mano. O servidor tá muito ruim aqui no Brasil. Eu não tô conseguindo jogar. E vocês falam. Ah! Mas é porque você tá jogando no computador. Na verdade, eu tô jogando no computador. Mas pra gravar pra vocês. Porque eu tô jogando mesmo, mas no celular. Só que eu não tô conseguindo jogar. Porque a OMS tá muito ruim. E não é culpa da minha internet, ok? Porque, mano. Eu tô jogando no PC. No PC é cabeado. E tá muito lag. Tá muito ruim. Então, por favor. Comenta aí. Se vocês também estão tendo esse problema. Já é, tipo... Mano, desde o lançamento, eu tô com esse problema. E alguns amigos que eu conversei. Se eles estão jogando e tudo mais. Eles estão com o mesmo problema. Então, se você tá jogando... Você é aqui do Brasil. Tá jogando no servidor brasileiro. Por favor. Me fala aí nos comentários. Se vocês estão tendo esse mesmo problema. Mas, então, galera. É isso aí. Espero que você goste. E comenta aí o que vocês acharam do Paz de Batalha. Como eu falei. O Paz de Batalha é fraco em questão de Pokémon. Porque a gente só tem a skin que é a mais ou menos do Lucario. E a skin da hora do Gengar. De resto. É só umas skins genéricas pro seu personagem. Tirando a skin Cosmo. E algumas coisinhas aqui e ali. Que fazem uma diferença sim. Só que, mano. São de graça. Então, não fazem tanta diferença você comprar ou não. Só se você quiser realmente a skin do Gengar. Com a skin Cosmo. Ok? Mas, então, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês em um próximo vídeo. Falou. E fui. Tchau.